Estou aqui de volta, não sei se vocês conseguiram perceber que eu tenho uma sequência de vídeo que eu estou com essa mesma camisa. Eu estou aproveitando o tempo que eu tenho à noite para poder fazer esses vídeos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Robson e esse é o canal Pomar na Laje. Eu vou fazer uma série de vídeos com várias frutíferas, floríferas, deixa eu ver, florífera, acho que deve ser isso. É, flores, né? Plantando em balde ou em vasos e vou deixar ela exposta na Laje. Eu sei que para algumas pessoas que não têm espaço ou terreno, um quintal, como eu, quer aproveitar qualquer espaço extra na varanda ou na própria Laje e cultivar algum Pomar. Essa é uma ideia que eu sempre tive de fazer e eu estou colocando em prática agora. Eu observo muitos vídeos aí na internet de várias regiões que se adaptam bem. Aí eu queria fazer esse teste aqui em Pernambuco, como aqui é bastante quente, principalmente no verão, na primavera, a temperatura chega a 32 graus na sombra, por aí você tira, tem uma ideia. E chega a 42, às vezes chega a 42. Bom, a muda que eu vou transplantar hoje é o limão siciliano. O limão siciliano, ele é um limão bastante forte, bastante consumido aqui também, principalmente na caipirinha, quem não gosta, né? Eu não gosto de caipirinha, não, não gosto não. Quando bem preparada, até que é bom. Enfim, não é esse o motivo do vídeo. Eu só queria mostrar aqui. Eu já realizei alguns transplantes e o próximo agora vai ser do limão siciliano. Bom, eu não conheço muito sobre o limão siciliano, mas eu sei que ele é bastante resistente a, por exemplo, algumas pragas, né? Eu depois vou pesquisar quais são as pragas e nos próximos vídeos colocarei aqui. Eu já preparei esse balde, já fiz os furos, já fiz a parte de drenagem. Quem ainda não assistiu meus vídeos, procure na descrição do vídeo ou na tela, quando eu tiver um tempinho pra poder editar e colocar essa função nesse vídeo. É, falando sobre o limão, o limão galego, né? Lá eu mostrei como é que eu preparei o vaso, porque eu deixei essa distância do fundo pra cá, tipo uma reserva de água, pra, se no caso eu esquecer, eu estiver viajando, não poder molhar as plantas, ela vai ter uma reservazinha ali no final. Aqui, o sistema radiculado limão siciliano, ele tá bastante forte, bastante vigoroso, a terra é bastante preta. Eu tô usando uma terra que é terra vegetal, não comprei essa terra, mas, ela é um pouquinho pobre nutriente. Ela é uma espécie de terra preta com terra marrom. Pra que a planta não sofra tanto, buscando nutrientes, assim, forçando a raíze, eu tô acrescentando esse composto orgânico, que é o pólen. Eu vou pedir um cachezinho pra essa empresa aqui, que eu tô sempre mostrando hoje. É, porque ele já vem com o esterco bovino e com o esterco de galinha. Ele já vem com o pH ideal pra planta, que é um pouquinho ácido. Ele é 6. O base, o pH 6, é... É um pouquinho... Não chega a ser tão ácido, mas é o ideal pra o plantio, né? O 7, ele é considerado base, né? Ou neutro. Bom, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, senão vocês vão se confundir. Esse limão aqui é um limão jovem. Eu quero fazer algumas experiências com ele, quando ele estiver na laje, né? Eu quero ver como é que ele reage, não só ele, mas como as outras mudam também. Tá uma bagunça aqui, mas é por conta do... Do vídeo, enfim. Mas isso aqui é o meu laboratório de plantas e análise aí. Eu não sou nenhum engenheiro agrônomo, nem estudante da área, mas eu sou apaixonado pelos frutos. Assim, eu acredito que vocês também. Bom, tá sendo um vídeo um pouquinho curto, sem muita informação, mas com uma apresentação. E se vocês gostaram, ou quiser saber mais sobre isso, sobre esse limão siciliano, escreva aqui embaixo, deixe no comentário. Se você não gostou também, dá um dislike, mas deixe embaixo no comentário porque você não gostou. Não dá um dislike sem deixar uma informação. Eu não sei se eu me apresentei no início do vídeo, mas o meu nome é Robson, certo? Tá bom, então. Obrigado por assistir até aqui. Curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal também. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Eu vou finalizar aqui preenchendo com terra, quer dizer, eu vou aprofundar um pouquinho essa muda e vou colocar um ao redor, que é essa terra aqui, que é o composto orgânico que tá lá. Tá bom? Sem mais, eu agradeço por hoje. Eu estou com sono, que já é mais ou menos, cadê? Mais ou menos não, já é 11 horas da noite. Hoje é quarta, quarta-feira, 28 de setembro. Eu não quero passar vergonha, hoje é quarta-feira. É, hoje é quarta-feira, 28 de setembro. Tá bom? Tchau, até mais e até o próximo vídeo.